Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolado Assim eu digo e me concentro Depois eu junto coisas boas que estão no pensamento Manda uma pra ali e a do borradinha E vai comprar um colô, me contém cinquenta folhinhas Tô qualiador, um baseador Odeados de sangue com só cara concentuador Tem que segurar a onda, fumar até a ponta E se focar na ditativa, enrolar uma bomba Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolado Legalizamos sim, tranquilidade é bom É certo o crime, não é creme, não tem conspiração A Eva invadiu todo o nosso Brasil Tem gente que experimentou, deu dois filhos e embolou Vai se acapular, tu não sabe chegar Querendo fugir da real, não venha contrariar O surgimento da lombra é um sistema Variando os sentimentos, retardando o esquema Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolador Tô bolado Nossa viagem, te faz mensagem É sítio, é humilde, é a pura realidade Eu legalizo sempre, fumaça vai pra mente Enrola outro baseado, se tiver muita gente Já tá bolador, já tá bolador, o vazio é dor Passa a goma, acende logo Demorou, fica louca Eu tô até gostando, dessa ocasião Tô bolado, tá bolado, todo mundo no salão Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolador Assim eu te coro e me concentro Depois eu junto coisas boas que estão no pensamento Põe uma pra ali e é do bobozinho E vai contar um colô, me contem cinquenta folhinhas Tô paliador, com baseador Rodeados de sangue, bom, só cara concentuador Tem que segurar a onda, fumar até a ponta Se for cannabis ativa, já enrola uma bomba Tô bolador, tô bolador, tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolador, tô bolador Aê, tô saindo fora aí, falou rapaziada É o fim da onda, tá ligado?